A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Culpado por muito falar Vem hoje Cristo Sonda o meu coração ferido Não quero proferir palavras néstias Vem ó Senhor Vem transformar Faz-me hoje isto Coração sincero Ensinável Disposto a obedecer Tua vontade Vem transformar Vem a mudar A maneira de viver Vem Vem hoje Cristo Sonda o meu coração ferido Não quero proferir palavras néstias Vem ó Senhor Vem transformar Faz-me hoje isto Coração sincero Coração sincero Ensinável Disposto a obedecer Tua vontade Vem transformar Vem a mudar A maneira de viver Vem transformar Vem a mudar A maneira de viver Vem transformar